Bem pessoal, nesse vídeo vou falar para vocês uma coisa interessante, segundo um colega meu falou aqui da UOL, ela fala o seguinte, uma dúvida frequente nos motociclistas que querem dar um passo a frente e trocar, no caso, uma moto pequena por uma maior e mais potente é com relação à motorização, o mito do motor de 4 cilindros em linha ainda fala muito alto nos corações dos apaixonados, ou seja, literalmente, inclusive, pois nada é mais fascinante do que o ronco desse tipo de motor quando acelerado a fundo, então veja só, o fascínio dos 4 em linha, cujo maior íncone recente é a Honda CB600F Hornet, não se explica apenas pela sonoridade do escape, a performance brutal aliada à mecânica refinada é uma fórmula de sucesso que surgiu há muito tempo, no final dos anos de 1960, quando a Honda apresentou a sua CB750, quem lembra, quem for as pessoas mais jovens, talvez não lembre, mas as pessoas assim da minha idade mesmo lembram o ronco da CB750, talvez você já tenha visto aí, talvez um dos mais bonitos que já teve, então veja só, tal motocicleta ela foi um verdadeiro divisor de armas tecnológico, pois consolidou a superioridade nipônica, né, ante a até então dominante indústria motociclística europeia, desde então a receita do motor de 4 cilindros é linha, é prioridade, né, quando se busca desempenho, então veja bem, sair das pequenas motos equipadas com resistentes e econômicos motores de apenas um cilindro, como essa aqui, que é a CB twist, é sonho de muitos para evitar que tal passo se torne um pesadelo muito importante, o que quero dizer com isso, por exemplo, eu estou com esse CB twist aqui, né, então não tem aquele ronco bonito, né, como tem uma moto ronco de 4 cilindros, mas, digamos assim, é um ronco, é, mais ou menos também melhorzinho, né, mas se você for olhar direito assim, é, você tem uma economia de combustível, você vai ter aí, para você rodar aqui dentro da rua, ela é mais fácil, né, para você, outra coisa importante, manter, né, porque muita gente só fica imaginando o ronco da moto, né, o ronco, que ronco bonito, ronco bonito, mais lento também, que, além do ronco, ela vem junto, para vocês, uma manutenção, essa aqui para manter é baratinha, você vê que é, desde o dia que eu comprei, a única coisa que eu fiz aqui foi trocar o óleo e botar combustível e nada mais, e se vocês tiverem algum amigo seu aí que tem moto grande, vocês podem ver aí que também tem um ronco bonito, certo, mas também para o caro, né, manutenção, outra coisa importante, o seguro, o seguro de uma moto dessa, você vê que é R$80, o seguro de uma moto, é, quanto maior a cilindrada, ele é bem mais caro, né, então, é isso aí que a pessoa tem que ver, outra coisa, a tecnologia atualmente empregada nas modernas bicilíndricas, né, você vê muito aí na Kawasaki, por exemplo, fez com que elas tenham dado verdadeiros pulos à frente, não apenas em termos de desempenho, como também em prazer na pilotagem, ou seja, cada vez mais que você vai subindo de cilindrada, claro, é um prazer maior, né, aí vai depender do poder aquisitivo de cada pessoa, se puder comprar, sem sombra de dúvida, para quem gosta de moto, é um prazer cada vez que a cilindrada vai aumentando. Então, é, muita gente, é, pensa no seguinte, é, sendo assim, para um uso esportivo, nada melhor do que o gritador de quatro canecos em linha, agora pense bem, porque se for como o meu caso, né, não tenho esse dinheiro ainda para estar comprando essa moto de alta cilindrada, né, então, mas se a ideia for ter uma moto com bom desempenho, que proporcione facilidade de condução e, ao mesmo tempo, economia de combustível e manutenção, aí a pessoa diga a vocês que é melhor optar por motores com menos cilindro, pode ser mais inteligente, como a CB Tuiste, por exemplo, não é aquela motona toda, né, mas pelo menos ela ficou assim, digamos, no meio, nem a pequenininha e nem a grande, então, no momento, não tem uma potência de tempo para comprar essa moto grande, então, no momento, para mim, essa moto aqui é show, né, eu acho ela bonita, é, confortável e econômica. Então, quem gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, faça seus comentários e ative o sino para receber novas notificações, pessoal.